Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Efeu! Aí, ó, peraí, 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 família. Esse grito, ó, esse grito aí, ó. Que é pra fazer a batalha aqui, não precisa ganhar a mão mais. Pode baixar a mão aí, miserável. Não, pode ficar assim então, você perdeu a ser um tiro único. Que começa? Quero ver todo mundo passando o vibe, precisando levantar a mão, mas pelo menos dá a voz pra gente, família, amor? Vamos entregar esse carinho aí que nós tivamos gritando aqui, meu. Vou ficar roca amanhã. Fechou? Como é que é o grito aí, Bob? Vai, vai, quem começa aí? E aí, quem começa? Mike começa! 30 segundos, o DJ Tunga assorta a nós! Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vem assim, vem assim, vem, vem. Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele, ei, 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 ei. Então vem, quero ver matar ele, quero ver matar ele, ei, 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 ei. E aí, ó. Perdendo o trap é seu hobby. Vou te matando, meu mano, aqui com a dancinha do Bob. Tá ligado, né, meu mano, rima de improvisação. Hoje o Mike mata esse famoso e ele que vai dançar lá no Falcão. Ô, tá ligado, mano, que eu vou te batendo agora, acelera, póspera e recupera. Ô, tá ligado, que eu sou pra cara agora, de invencibilidade, o Mike zera. Ô, mano, sabe, eu desvi igual Matrix. O mano tem 40 anos e ainda usa um Omnitrix. Ô, mano, tá ligado, fazendo vitória, tio, agora, oh my God. Omnitrix tem 10 ETs, ele vai lá e se transforma em um bote. Ah, aí não dá. Isso é muita burrice. Quando você faz de flow, de trap, meu mano, sabe que é uma chatice. Não vem de diz que me disse, que o Mike te mata aqui nessa levada. Mano, isso que eu vou mostrando que é flow e muita rima improvisada. É a dancinha do Bob, meu parça. Você tá osso, olha aqui quem tá filmando. É da dancinha do Colosso. Olha, parceiro, que pra você o bagulho não tá bom. Independente rimando no trap, olha que agora tá bom. Você falou que eu sou bode, sim. E o bagulho que é um fato. A Copé, campeonato europeu, o bode é o sinônimo do melhor do campeonato. Ó, vem aqui que agora, bacana, parceiro, a rima você nunca pode. Se eu sou o bode, soltei no bigode. Acabou pra você, meu parceiro, só rima, só tem marra. Eu fui falar de bigode, mas esse cara não tem nenhum código de barra. Tá maluco, hein, cara? Ai, ai, ai. Barulho para quem continua acima do Mike. Barulho para acima do Refel. 1 a 0 Refel, terminou, começa. Passar vai me gerar, na hora que o beat virar. Vamos gritar. Acabou, galera. De novo, vem falando de idade, esse bagulho pra mim já tá muito bajado. Falando de idade, já mostra que você que é o cara que é a ultrapassada. Olha que já tá bacana, mas eu sigo agora aqui nessa questão. A idade tá muito grande, a mente tá nova e você é um ancião. Ah, independente se mova-se, sua rima agora comova-se. Isso aqui homo e nem triques, hoje eu invoco o mundo foda-se. E tá longe agora, já não se fuja, porque que agora já tá na coruja. Sabe onde dorme, não estamos conformes, sua rima já era, a minha tá suja. Oh, isso bacana, por sério, cê sabe que tá inteligente. Legal que eu rimava no trap, rima é legal, surpreendente. Olha a bacana, yo, sem rima nada. Aproveitei as dobras pra fazer agora, que eu já sei que não vai ter terceiro, eu vou desculachar. Oh, papá! Vem, 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 vem. Ele fez, yeah, yeah, no X1. Ficou parecendo o sapinho que faz A1. Tá ligado, né, meu maru, que eu maquiei agora que vai te bater. Quer chegar nessa fita, mano, agora você vai se arrepender. Ele fez, oh, depois eu left. Flow mais quadrado, tu quer mais me craft. Ei, cê tá ligado, mano, fazendo vitale, sabe que agora é no improvisado. Não é enquadrado, é delegado, agora cê foi enquadrado. Você falou de bode, só que a cultura aqui cê deserda. Não é bode, né, meu mano, que o seu flow foi uma merda. Aê, então você vai pegar o seu cuzão. Por isso eu vou fazendo rima, sabe, meu mano, de improvisação. E sabe por que eu vou rimar o meu mano perante a situação? Você usou o seu Omnitrix. Gordo desse jeito ele virou bala de cunhão. Venceram! 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 Seu ouro José! Que que cê falou? Ah, cê não gosta do ouro José, né? Gosta do otário. Desculpa, velho. Más lembranças, né? Baby Charles, chama o cara aqui. Aê, vamos aí. A Raps! Cola! E a família, terceiro round, quem começa essa porra? Vai, eita! Aê, namorão! Namorão! Só vai passar vibe, só vai passar vibe. Quem já pegou 5 estrelas no GTA? 5 estrelas, tá ligado? Tem que destruir prédio, capotar carro, matar velhinha, matar pedrestre. No videogame, óbvio, né, gente? Sem fazer isso na vida real, que não pode machucar a bíblia, óbvio, óbvio, tá bom? Ó, os caras, todo mundo mata ali agora. Olha que legal. Vai, 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 vai essa vibe legal. Ninguém passava agora, fala de matar, todo mundo, matador agora. Ah, ele é matador! Tudo na sua naquele vídeo de matador, então! Isso aí é matador do Matrix. E ó, é matador do Matrix. Vem, 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 eu já vou matador do harmonio. Vai, vai, vai. E vem, quero ver matar ele. Ei, ei, ei! Quero ver matar ele. Ei, ei, ei! Quero ver matar ele. Aqui desse pivete, uma meia é na canela, a outra meia é soquete Tá ligado mano que eu vou te batendo nessa fita e sabe que é pouca Meia na canela e meia soquete, manda uma rima que é meia boca Que era muito legal, só que você não tá assimilando Queria duas na canela, mas a tatuagem ainda tá cicatrizando E olha que agora é legal, ei Olha que agora é bacana, cê sabe da rima que eu não duvido Falando tanto de Chaves, ah, volto com o arrependido Ele falou de tatuagem, na copa tinha um fuleco, botei na sua bunda e lá que tatuagem Aê, cê tá ligado, freestyle pesado, senão ela agora Acho que na sua bunda tem uma tatuagem que é aberto 24 horas Nada bem, essas vidas moleque se afunda De quatro palavras que ele fala Uma é pica e cinco é bunda Oh, tá passando moleque Agora você já corre o perigo Aprenda que as porra das suas piada forçada nunca funcionou comigo Não é piada forçada O verso agora se aprofunda Se eu falar cinco pica na batalha Essas cinco pica vai na sua bunda Aê, cê tá ligado meu mano fazendo freestyle Isso que cê falou Esse beat é um pouco morçado Mais uma que te ensina a fazer flow O beat pode ser morçado Só que você consegue ser mais pode pá Quer falar de pica fica à vontade Mas quando falar não comece a gaguejar Isso que a senhora não comece a fazer Olha que já se motiva Fica calmo, já tá brilhando Eu falei de pica, já minou saliva Tá ligado o verso se acostuma Mano não fala de pica Cê é velho faz quarenta anos Sesseita em uma Tá ligado né meu mano Cê sabe o verso eu sigo me inovando Ele falou que eu gaguejei Mas quando eu mandei a rima Você que ficou esperando De novo falando de órgão genital Ele não é monge Falando que cê tem quarenta Cê sentou com três e sessenta até hoje Não adianta Esse é o motivo De tanto tomar sacunabu na bunda dele E já ter adesivo Oh meu Deus do céu Cara, vocês estão muito pornogrétos Ai meninas Pornogrétos Mas quem fala meu irmão Mas ei Barulho pra essa batalha família Vamos escolher um só hein O louquinho meu O louquinho meu Barulho para cima Firmas do Amai quem Refel Refel próximo a fazer O pe se Championships Passar aqui do lado Ta desse lado Tá desse lado